E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, voltando com a nossa série de FTB Skies. Oh yeah! E é o seguinte, galera. Pessoal, é o seguinte, estou aqui na nossa ilha dos mobs, né? Porque hoje eu quero trabalhar aqui, galera. E sim, nós vamos fazer uma mob trap, uma farm de XP mais eficiente, porque para eu encantar as coisas está demorando demais, certo? Além de setar ali a farm de loot dos mobs, principalmente dos mobs hostis, beleza? Mas antes disso, galera, eu fiz uma live, galera, aqui, aumentando a minha produção de mana, tá? Então eu automatizei aí na live junto com a galera, a galera me ajudou. E agora nós estamos produzindo mana com as Cake Moors aqui, comendo o bolo. E também com essa aqui, galera, a Termalili, que produz mana com lava, tá? A automação delas todas foi feita em live, aqui, estão aqui embaixo. Esse cara aqui vai gerando compra bolo pra gente. Os bolos são colocados lá em cima, né? E aqui as lavas, galera. O applied joga lava no tanque e as lavas são colocadas ali de tempos em tempos, beleza? Então fica a dica, galera. Se você gosta aí do meu conteúdo, gosta das coisas do jeito que eu faço, Confira, confira a live lá também. A gente joga várias coisas, vários outros modpacks, outras jogatinas, ou até aqui. Enfim, é bem legal a interação com o pessoal. O link está na descrição aí, tá? Lá na Twitch, beleza? Mas vamos lá, galera. É o seguinte, eu quero usar aqui o... Esse mod, cara, Hostile Neural Network, tá? Mais uma vez, eu usei ele há muito tempo atrás e, mesmo assim, bem pouco, nem foi muito. Então eu não sei direito como ele funciona, beleza? Mas é o seguinte, galera. Eu tenho todos esses models aqui. Neste modpack, eu não sei, galera, se nos outros modpacks, se no vanilla do mod, digamos assim, tem models de mobs pacíficos ou até de outros mobs. Por exemplo, aqui a gente tem do Ender Dragon, mas não tem do Iter Skeleton, por exemplo. Então eu não sei se é assim, por padrão do mod mesmo, só tem esses aqui, ou se o modpack aqui restringiu, tá? Enfim, eu vou colocar todos aqui e talvez até tentar correr atrás de alguns que eu ainda não tenha, tá? Por exemplo, de Shulker, de Slime, né? Tem alguns aqui que eu não tenho. Alguns eu não sei se eu vou conseguir, por exemplo, de Guardian. Enfim, mas vamos lá então. Como é que esse cara funciona? Primeiro eu preciso fazer uns testes aqui, pessoal. Vamos colocar esse carinha aqui, Simulation Chamber. Beleza, tá com a energia, certo? O que eu sei agora é que a gente pode pegar aqui um model e vamos colocar esse cara aqui. Na verdade, deixa eu até pegar aqui, ó. O do Ender Dragon. Ender Dragon. Ender Dragon. Do Ender Dragon. Do Ender Dragon, eu acho, galera, por exemplo, não tem nenhum dado coletado, mas eu acho que a gente colocando aqui, ele gera, ele vai melhorando. E vamos ver, ó. Zero de 48. O que que o Ender Dragon vai dar pra gente, será, hein? Ih, falhou. Mas vamos ver se ele vai contar um ali. Contou. Beleza, então ele vai melhorando aos poucos, galera. Então nem precisa matar o mob, na verdade, né? Vai ficar matando os mobs. Só se você já quiser começar boladão mesmo. Uh, e produziu pra gente esse cara aqui. O que que eu faço com esse cara? Deixa eu ver. Vamos ver. Oh, dá pra fazer Nether Star. Dá pra fazer Ender Pearl. Ele funciona como se fosse um Project E, né, galera? End Stone. Funciona como se fosse um Project E. Hum, então dá pra gente craftar Nether Star, cara. Precisa nem montar a farm de Wither. Entendi. Por isso que talvez não tenha model de Wither, né? Agora, vamos testar aqui, cara. Se dá pra gente colocar Input e Output nesse cara, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, e colocar esse cara como se fosse o nosso Input. Isso. E eu consigo, por exemplo, Inputar. Inputar. Inserir. É, esse cara. Uh, consigo. Tá, beleza. E, ah, eu consigo extrair o carinha? Consigo. Show. Beleza. Tá, deixa eu tirar esse cara daqui. Uh, agora é o seguinte. Se eu colocar, galera, o Loot Fabricator, ele manda automaticamente pra ele? Vamos ver. Uh, eu preciso colocar energia, né? Tá, tá com energia. Mas não, não manda. Então eu preciso tirar o Loot daqui e jogar aqui, certo? Hum. O último teste, galera, que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Esse cara tá rodando aqui, né? Vamos, uh, ver se ele... Ele para com o sinal de Redstone? Não. Hum. Galera, voltando aqui. Uh, tô aqui organizando, imaginando como é que eu vou organizar essas coisas ainda. Tô na fase de planejamento, tá? Mas resolvi voltar porque eu fui fazer o... Generalized Overworld Prediction. E aí fui colocar esse de zumbi, cara. Eu não matei nenhum zumbi com ele. Mas quando a gente coloca aqui, ó. Ao contrário do Ender Dragon, que a gente não precisa matar mob. Esse aqui fala que precisa, ó. A gente precisa colocar um data model básico, né? Do tier básico ou melhor. Pra ele funcionar. Hum. Então, uh, tá. Vamos ver se todos... Por exemplo, o Creeper. Também. Ó, eu acho que ele tá zerado, tá? É. Mesma coisa. Então eu vou ter que matar mobs, cara. Com eles, gente. Tem que matar mobs, sim. Pelo menos um, eu acho, né? Ou seis. Bueno, galera. Já adiantei bastante os trabalhos aqui. Já marquei aqui onde vão ficar alguns, né? Dos models. Tem uns que não estão funcionando. Na verdade, só esses três que estão funcionando, né? O do Wither. Do Dragão. E do Blaze, beleza? Tem alguns aqui, galera. Que esses do Overworld. Que a gente precisa matar os mobs, né? Zumbi, Creeper, Enderman, Esqueleto, Aranha e Bruxa. Que eu já tenho. Que a gente precisa matar vários bichos. O que eu tô pensando é fazer uma mob trap. Pra eu poder matar eles. Na verdade, eu já tava pensando nisso, galera. Em retirar essas duas farms daqui. E passar elas pra outro lugar. E transformar esse lado aqui numa farm de vaca. Porque eu tô precisando de couro. Então, a ideia seria espelhar essa farm aqui de porquinho. E transformar aqui. E fazer do Laticar numa farm de vaca. Beleza? E os mobs hostis, galera. Ficariam em alguma área por aqui. Assim, ó. Faria uma construção nessa... Nesse corredor todo que a gente tem aqui. E aqui a gente faria, então. Um lugar pra matar os mobs hostis. E eu poderia fazer aqui uma farm que eu posso escolher o que eu quero produzir no final das contas. Se eu quero matar na mão. Se eu quero matar pra gerar essência. Ou se eu quero matar pra gerar XP. Ou pelo menos, talvez a que gere XP eu possa escolher matar na mão. É uma boa. E fazer duas farms? Talvez. Uma outra questão que eu preciso resolver, galera, é o seguinte. Tem vários aqui que eu não sei como eu vou conseguir, tá? Magma Cube. Talvez se eu for no Nether e achar o bioma certo, eu consiga fácil. Né? Guest também. Pode ser a mesma história. Mas Vindicator, galera. Vindicator é um que eu acho que eu não consigo. Elder Guardian também. E o Guardian. Esse aqui também eu acho que eu não consigo, cara. E Phantom, galera. Phantom, eu não sei. Eu tô sempre dormindo porque eu não gosto de jogar muito durante a noite. Eu vou tentar ficar umas noites sem dormir pra ver se eu consigo spawnar Phantom pra pegar o model dele também. Então, é o seguinte, pessoal. Eu vou agilizar aqui a mob farm. E aí eu volto com vocês pra gente terminar de organizar essas coisas. Ah, e claro, pessoal. Eu esqueci de mencionar, né? Como eu mudei aqui, o telhado passava bem aqui, né? Então eu vou ter que modificar esse telhado. Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Então a gente vai ter que mudar aqui um pouco essa estrutura do telhado aqui, beleza? Espero que fique legal, né? Vamos ver. É, galera. Progressos têm sido feitos aqui nesse mapa. Seguinte, galera. Inclusive, eu fiz live e eu gostaria de agradecer o pessoal que participou lá da live. O pessoal ajudou muito, dando várias dicas, sugestões e tal, pra gente tentar ir resolvendo os problemas que eu fui enfrentando aqui. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente andou fazendo. Agora temos dois silos aqui na ilha dos mobs, tá? E basicamente, galera, igual eu falei com vocês. Aqui vai ser o lado pra gente farmar XP, tá? E aqui vai ser o lado pra gente farmar Liquid Meat e Pink Slime, beleza? E aqui, galera, eu ainda fiz um esquema aqui que a gente pode ter a farm manual. Aí esse ventilador fica desligado e aqui ele lá fica ligado, empurrando os mobs pra cá pra gente matar eles aqui na mão. Ou se a gente clicar aqui, inverte os ventiladores. Então esse ventilador empurra os mobs pra lá e eles vão morrer ali no Grind ali, beleza? Isso aqui deu um trabalhinho pra gente conseguir chegar nessa configuração, tá? Aqui, galera, eu pus os spawners, né? Todos os apoteosos, então eles estão com o Link desliga aqui automático e eles estão full upado, galera. Estão upado com o quê? Com Nether Star, Gas Sheer, Fermented Spider-Eye, Lan, Choros Fruit, Açúcar e Clock, beleza? E aí eles ficam assim, galera. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Eles ficam boladão, galera. Spawna muito mob, muito rápido. Toma até cuidado, tá? Porque se você fizer isso aqui e deixar isso aqui ligado, cara, vai dar lag no seu mapa, viu? Confia. Então, eu pus, galera, eu gosto de pôr sempre um Link desliga isolado pra cada spawner, tá? Porque aí eu posso escolher o mob que eu quero farmar. Esse de Creeper, galera, nós vamos ter que trocar, porque esse aqui é um Mini Creeper, tá? E eu já vou mostrar pra vocês por que eu vou ter que trocar ele. Mas, só pra vocês terem uma ideia, vamos ver aqui, por exemplo, Spawner 2. A gente liga aqui, ó. Ele aciona lá e... Cadê? Ele demora a primeira e depois começa a spawnar um monte em seguida, quer ver? Eu não sei por que demora na primeira. Vamos, filho. Spawna! Ai, veio. É esqueleto, cara. Olha o tanto, galera. Olha o tanto. Deixa eu desligar. Ai, desliga, desliga. Olha isso, cara. Os bichos começam a morrer porque começam a ficar tudo no mesmo bloco. Agora, galera, o que eu quero fazer é justamente upar aqui os nossos Data Models aqui, tá? Eu tenho esses spawners. Vamos ver, vamos conferir se o do Creeper conta. Eu acho que não vai contar. E depois eu preciso arrumar um Spawner de Enderman e de Bruxa, cara. Bruxa é que vai ser complicado, galera. Mas a gente vai tentar. Primeiro, deixa eu ver se a gente consegue upar o Creeper, né? Vamos colocar esses Data Models aqui. Ó, o Data Model aqui. Isso. Beleza. Ó, vamos ver. O Creeper é o Spawner 1 aqui, cara. Vamos ver. Ó, deixa eu até desligar aqui. E vamos ver se ele conta, cara. Ah, cadê? Creeper. Ah, tem que estar na Off-Rend? Eu acho que é na Off-Rend, né, cara? Ah, ele não conta. Eu acho que não. Pera aí. Vamos de novo. Beleza. Eita, morreu tudo. Cadê? Contou? É, realmente. Esse Creeperzinho não conta, galera. Quando eu pus o Spawner lá, eu achei que era Creeper normal. Mas ele não conta. Então, vamos para o segundo aqui, que é dos Esqueletos. Deixa eu desligar. Desliga. Isso. Boa. Boa. Deixa eu ver. Conta. Uh, contou, cara. Coletou. 140, cara. Já está no Tia Avançado, velho. 160. Tá, vamos ver o próximo. Uh, Spawner 3. Tá, o primeiro ele tem que pegar no tranco, galera. Depois vocês viram que ele funciona de uma beleza, né? Ó, veio até rápido. Tá, uh, desliga. Isso. Tá, é de zumbi, galera. Zumbi está zero. Vamos ver quanto que vai. Eita. E esses zumbis bolados, cara? Uh, morreu. Vamos ver quanto que foi. 36. Cara, olha o tanto de armadura de netherite que eles dropam, velho. Cara, olha esses encantamentos. Protection 10. Projectile Protection 10. Olha isso. Fire Protection 10. Véi do céu. Cara, não, tem Protection até mandar parar. Depois, galera, eu tenho outros spawners de zumbi aqui e depois eu vou trocar, cara, aquele lá, ó, pra ver se tem algum que é normal aqui, tá vendo? Porque esse aí não vai rolar, né, cara? Mesmo que seja aqui, né? Nessa máquina, não vai rolar, cara. Tá, por fim, agora, galera, então... Esse spawner já tem roglin, cara. Oh, galera. Esse spawner já tem os rognins que eu queria. E esse bicho aqui? Cara, eu vou pegar esse bicho. Ele é muito agressivo, né? Pelo que eu tô vendo. Peguei ele, ó. Pronto. Zoglin. Tá, deixa eu ver o data model aqui da aranha. Beleza, completou aqui, galera. Então, faltou o do Creeper, né? Galera, pera. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Eu matei... Beleza, aqui cumpriu. Tudo certinho. Uma das coisas que eu quero colocar aqui, spawner de roglin, eu ia ter que ir no Nether, spawnar roglin, pegar os cotonetinhos e tal. Mas aí, como veio esses roglins em cima das aranhas ali, a gente cumpriu essa quest que me dá um spawner de roglin, cara. É isso mesmo. Então, resolveu o meu problema aqui. Agora, só botar aqui, galera, e configurar tudo bonitinho e já deixar esses caras produzindo aqui certinho, tá? E só pra mostrar pra vocês, galera, eu tô aqui há tanto tempo mexendo com isso que, olha só, o dragão aqui já travou a produção. Esse de Blaze ainda não. E o Drew Eater também já travou aqui a produção, cara de cabeças. Agora, galera, pra conseguir o data model aqui dos três que estão faltando, bruxa, Enderman e Creeper. Eu vou ver, cara, se eu consigo farmar esses caras aqui nessa farm mesmo. Fiz um... uma gambiarra aqui, ó. E vou tentar matar eles aqui, certo? E vamos ver. Vamos ligar aqui e eu vou ver se eu consigo farmar os bichos aqui, então. Ó, o Creeper contou um já. Prontinho. Terminei de coletar, galera. Até coletei a mais, ó. E eu peguei slime, galera. Spawnou slime lá. Eu fiz o data model do slime pra gente ter aqui também, certo? Então vamos colocar aqui, ó, do slime. Aqui. Beleza. Enderman. Aqui. E... Bruxa. Aqui. E Creeper. Aqui. Beleza. Prontinho, galera. Olha só. A coleção tá ficando pronta. Lembrando, pessoal, que, na verdade, aqui eu nem preciso tanto desses recursos. São poucos aqui que serão, assim, realmente necessários, sabe? E produz muito, galera. Muito, muito mesmo. Assim, mesmo os recursos que são poucos, por exemplo, bafos de dragão, né? Que usa pouco, mas é difícil conseguir. Tem que spawnar dragão e tal. Mas produz muita coisa, cara. É muito OP esse mod, velho. Mas, assim, por exemplo, slimeball, eu já tô... Já tenho um monte. Enderpearl já tem um monte. Mas eu quero ter a coleção completa, tá? Preparei mais dois aqui, galera. Vindicator e Evoker. Eu tava olhando aqui, pessoal. Eu acho que isso pode ser uma boa forma de eu farmar... Esmeralda, cara, com os Vindicators, ó. Porque o Vindicator a gente consegue Esmeralda, tá vendo? Então, eu acho que eu vou conseguir muito mais Esmeralda aqui do que, talvez, com os Villagers. Então, a gente farma Esmeralda aqui e compra as coisas dos Villagers lá de boassa, certo? E o Vindicator eu quero pra fazer... Farmar Tottenham Fandai, galera. Não sei se é útil mais pra frente, mas, enfim, eu quero ter. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos ligar aqui. Opa, foi. Já desliga. Nossa Senhora. Tá. Vamos pegar aqui. Beleza. Pegamos o model do Vindicator. E eu já vou colocar ele aqui, galera, de uma vez, ó. Cadê? Ah, tá. Aqui, isso. Beleza. Coloca aqui. E... Cara, dá muito Esmeralda isso aqui, velho. Olha isso. E muito Tottenham Fandai, né? Tá. E vamos fazer a mesma coisa, então, aqui, ó. Com os Villagers. Foi. 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 Boa. Vamos pegar o model dele. Isso. Beleza. Mais dois pra coleção, galera. Beleza, galera. Terminando de configurar aqui, ó. Então, eu vou deixar, por enquanto, aqui, Roglin, Basals, Blitz e Blizz, cara. É... Eu acho que eu não vou usar pra nada o loot desses caras, tá? Mas como não tem outra forma da gente conseguir, eu vou ter um pouquinho desse loot, se precisar. E... A gente vai gerar esse SP de todo jeito, certo? Ainda tem espaço aqui reservado pra mais dois spawners. Beleza. E... Outra coisa, galera. E acabou que eu não lembrei disso. Roglin. É... Dropa muito couro, cara. Então, resolvi meu problema de couro. Eu nem vou precisar fazer a farm de vaca, velho. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Se a gente ligar aqui o spawner 2. Ah, e... Ah, outra coisa, galera. Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Eu... Dei uma nefadinha, tá? Então, vocês veem ali, ó. O mínimo spawn delay e o máximo spawn delay tá em 100. São 100 ticks que, se eu não me engano, são iguais a 5 segundos, tá? Então, ele não vai ficar spawnando insanamente igual... Ah... Tava antes, tá? Aí, ó. Beleza. Deixa eu desligar meu magnético. E aqui, galera, eu já botei aqui automático pra gente, ó. Deixa eu até tirar esse... Tava fazendo uns testes aqui. Por enquanto, eu ainda não tô deletando, tá? É... Deixa eu desligar porque não tem lugar ainda pra ir. Eu acho que eu já setei lá, cara. Mas aqui, ó. Já tá ligado, galera. Por baixo aqui, ó. Ah... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu liguei com o nosso sisteminha aqui, tá? Ele tá chegando aqui, ó. Naquele nodezinho e tá colocando aqui nos nossos drawers. Beleza? Eu achei que eu tinha setado já um... Um drawer pra esse cara. Mas vamos setar aqui, então, ó. Aqui. Pode ser. Pode ser aqui, ó. Isso. E ele já vai mandar os que estão lá aqui pra gente. Beleza? Bueno, galera. Um testezinho final aqui. Vamos ver, cara. É... Quanto de XP que a gente ganha? Você tá vendo que eu tô com 138.48 baldes, né? E... Aqui, cara. Nossa, isso aqui vai ser um problema, galera. Eu vou deletar tudo já, já. Pra vocês terem uma ideia, galera. Eu tava com menos de 100 couro quando eu comecei... 100 couros, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, tá? Olha agora. Já tô com 2.000 couros, cara. Carne de Hoglin, galera. 2.500 couros. 2.500 carne de Hoglin. Velho, dá muito loot isso aqui, galera. Ficou muito bom o esquema, tá? Mas vamos lá, ó. Eu tive só que aumentar ali, ó. a área com coveio, porque os Hoglins não estavam morrendo, tá? Mas vamos lá, ó. Vamos ligar os Hoglins aqui. E vamos ver, ó. Tá 138.48. Vamos ver? Uma rodada. Foi pra 139.1. Dá quase um balde, né? E se a gente ligar mais os basaltos, os blis e os blis aqui, os blitzes e todos, galera. Olha isso, cara. Olha isso, galera. Meu Deus. E o XP? Olha o XP, velho. Cara. E o Hopper aqui, galera, ele mal dá conta de pegar as coisas, ó. E o bom também, galera, que esse cara aqui, ó, quando a gente upa ele, deixa eu ver, esse aqui, ó. Quando a gente upa ele aqui, ele vai bem rápido, dá inclusive pra diminuir mais ainda o tempo que ele trabalha. Vocês veem que ele dá conta de tirar as coisas daí, ó. Ou quase tudo, né? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Vamos colocar aqui... 10. Aí. Tá. Vamos ver agora. Ó, agora já melhorou, ó. Mesmo assim, ainda não dá conta, não. E os totens, é... Nós vamos ter que deletar, galera, tá? Aqui, ó. Então, eu até coloquei aqui, coloquei um... uma... Um deny list ali, né? Beleza. E eu espero que ele esteja jogando as coisas pra lá. Vamos ver se tá entrando couro, carne de roglin. Vamos ver. E até que não impactou tanto no FPS, não, viu, galera? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Couro. Ah... É, tá chegando couro aqui. Beleza. Carne de roglin tá chegando também. Eu acho. Tá. Acabou de subir. Tá um filtro ali, tá funcionando. De boa. Agora, galera, eu, claro, que eu não vou deixar isso aqui ligado o tempo todo, né? Quando eu precisar de XP, eu venho aqui, ligo, deixo um tempinho aqui, farmando, porque eu não tenho coragem, cara, de deixar essa farm ligada o tempo todo, não, galera. É muito roubada. Galera, seguinte, então, com essa chuva de mobs aqui, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, deixa o like, comente, compartilhe nas suas redes sociais, que ajuda demais a divulgar o canal, tá? E não se esqueça aí também de se inscrever, caso não seja inscrito, tá? E me seguir lá na Twitch, cara, pra não perder nenhuma das lives. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou pegar aqueles spawners que eu tinha feito aqui pra conseguir fazer os models, né? E vou colocar lá pra gerar Liquid Meat pra gente e Pink Slime, tá? Então, no próximo vídeo, provavelmente, isso já vai estar pronto, beleza? Galera, é isso, então. Muito obrigado por ter assistido por estar aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui! Chuma de mó avicar, né? Fui!